Uma macroalga nativa de regiões tropicais do continente asiático e que há alguns anos é produzida aqui no Brasil, no litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo, já está sendo cultivada com sucesso também no litoral catarinense. Maricultores do Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, planejam produzir cerca de 50 toneladas da Capa ficus alvarese somente neste ano. As algas deverão ser moídas e transformadas em biofertilizantes, mas também podem ser usadas nas indústrias de cosméticos, têxtil e de alimentos. O deputado Jair Mioto, presidente da Comissão de Economia do Parlamento, comemorou em plenário a produção da macroalga em Santa Catarina. O parlamentar lembrou que o processo para a concessão das licenças de produção se estendeu por anos, com a autorização final concedida em 2021. É uma conquista muito importante, fazia mais de uma década que Santa Catarina estava pleitando essa liberação. Nós trabalhamos junto com a Assembleia, com a bancada federal, com os nossos senadores, criamos uma comissão mista aqui na Assembleia, a qual presidimos e conseguimos essa liberação início de 2020 pelo Ibama e início de 2021 já a liberação do IMA. E agora nós já temos no Ribeirão da Ilha uma fazenda em produção em larga escala da macroalga. Já deu certo, já está funcionando, é uma indústria promissora, tem tudo para crescer e ser um fator de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, de fortalecimento da economia da maricultura catarinense. Obrigado.